Vamos lá, doutora Thaís, me conta, você é proctologista, que isso é uma... Eu ouço dizer que é uma profissão mais masculina, né? É difícil você encontrar uma proctologista feminina. Na verdade, assim, Fernanda, a procto, ela é um braço dentro da gastrocirurgia. Então, hoje, sim, é uma especialidade totalmente independente, mas até alguns anos atrás, a procto fazia parte, então, não existia proctologia separada. Então, você fazia a faculdade de medicina, dois anos de cirurgia geral e depois entrava na gastro. E dentro da gastro, se estudava o intestino grosso, o reto e o ânus. Só que eles perceberam que são doenças, sim, é tudo muito diferente, apesar de ser o mesmo tubo, né? Então, acabou se dividindo e a proctologia, ela é muito centrada no tratamento das doenças do intestino grosso, do reto e as doenças do ânus. E aí E aí E aí